Olá, aqui é o professor Ilmo Rodrigues de Carvalho, Anapurus Maranhão. O vídeo vai para o senhor, presidente da República, Bolsonaro, em quem eu votei e em quem eu acreditei. Hoje, eu vou queimar sua camisa representando o meu desgosto e o meu arrependimento por ter acreditado no senhor. Sabe por quê? Porque o senhor está tirando das universidades, da educação, recursos que são importantes e imprescindíveis para melhorar o nosso país. Você está ceifando os sonhos dos nossos jovens, daqueles que acreditam na educação, assim como eu acredito. Eu acreditei no senhor porque eu pensei que fosse ser diferente, mas o senhor está sendo pior do que os que passaram. Então, invista na educação, não seja covarde, devolva para as faculdades, para a educação, os recursos que elas precisam. O senhor está entendendo? E em nome daqueles que estão sendo prejudicados, eu estou queimando a sua camisa e dizendo que eu, eleitor do Bolsonaro, na eleição passada, estou arrependido de ter votado em você. Eu estou arrependido, presidente da república, em ter apostado no senhor. Eu estou arrependido, professor Iulo Rodrigues de Carvalho. E você que vai ver o vídeo, comente o que quiser comentar. Eu não tenho amarras políticas partidárias, nem federal, nem estadual, e muito mesmo municipal. Eu sou livre. Votei no senhor, mas não sou seu eleitor. Eu fui seu eleitor. Hoje eu sou protestante contra as suas ações. Vergonhosamente, o senhor tira recursos das áreas principais, inclusive da educação. Agora eu lhe pergunto, presidente, como o país vai se desenvolver sem uma educação, sem ciência e tecnologia? Crie vergonha na sua cara. Eu estou com vergonha. Vem aqui, Bolsonaro, presidente da república. Bom dia, eu sei. E eu quero que esse vídeo chegue a seu conhecimento, ou a seu conhecimento dos seus assessores. Se não chegar, chegue a conhecimento do país. Eu estou arrependido de ter votado no Bolsonaro, que está acabando com a educação brasileira, inclusive o ensino superior.